Olá seja bem-vindo eu sou Thiago de Polo você está no canal Photoshop sem frescura sem frescura porque é direto ao ponto hoje nós vamos usar o retrato inteligente e vamos fazer essa garota que está triste ficar feliz é isso mesmo para isso você vai usar filtros e neural filters fica aqui neural filters tá que que ela vai fazer ele vai abrir aqui os plugins da neural filters e você vai selecionar isso aqui retrato inteligente se é a primeira vez que você está usando Photoshop né você precisa ir baixar esse plugin aí mesmo próprio Photoshop se você tiver usando o original claro né bom agora ela tá muito triste como é que eu vou fazer ela ficar feliz aumentando a alegria dela olha que legal olha o efeito que vai fazer na imagem esse plugin olha lá ele criou um sorriso artificial artificial mas tá bom aqui tem a idade se você quiser deixar ela com mais idade ou menos idade lembrando que quando você força muito um efeito ele vai borrando a imagem tá vendo esse sorriso dela muito forçado acabou estragando um pouco a fotografia mas é legal esse eu vou deixar o plugin cara ó aí espessura de cabelo direção dos olhos expressão você pode tirar não não quero eu não quero sorriso não quero que ela fique triste então vou tirar aqui ela triste E aí eu quero ela com cara de surpresa e você vai trabalhando aí nas fotografia aplicando os efeitos que você achar legal depois é só clicar aqui criar uma nova camada tá que eu recomendo clique ok e vamos ver o antes e depois ó antes depois antes depois esse é o neural filters retrato inteligente aqui é o Photoshop sem frescura sempre passando uma dica legal para você por isso se inscreva no canal valeu fui E aí